Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te e cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E esse conceberás e darás à luz um filho, a que porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bonito, né? O anjo entrou onde Maria estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta foi a palavra do anjo para Maria, né? E por que ela é cheia de graça? Porque ela nos trouxe a maior graça, o maior presente que nós temos. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Sim, o Filho de Maria é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso que essa mulher merece respeito, porque ela é a mãe do nosso Salvador. Já parou para pensar nisso? Ela é a mãe do teu Salvador, viu? Ela é a mãe do teu Salvador. E Maria já tinha todo o seu plano com José. Ela deixa tudo, 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 tudo que ela tinha planejado. Para quê? Para acolher a vontade de Deus. Às vezes a gente fala, que seja feita a vontade de Deus. A gente reza pedindo uma coisa e quando não vem, a gente fica nervoso, a gente fica perturbado. Porque no fundo, no fundo, a gente quer que seja feita sempre a nossa vontade, não a vontade de Deus. Pois é, Maria deixou que a vontade de Deus sobressaísse sobre a vontade dela. E aí, tem coragem? Então, que Nossa Senhora de verdade nos ensine a querer a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não for a nossa. Mas que de verdade a gente possa dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, como ela disse aqui. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Mesmo que dou a Jesus, que a tua vontade prevaleça sobre a minha, sobre a nossa. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda, quando a tua vontade não for a nossa. Porque a gente fica meio perdido, a gente fica meio assim, sabe? Sabe, Jesus, nos ajuda. Não desista de nós, meu Deus.